Olá, meus amigos, angolanos de Cabinda Alcunene de Benguela Luau, boa noite. Ao cultivar o discernimento, o indivíduo adquire a capacidade de avaliar cuidadosamente as opções diante delas, evitando assim atalhos prejudiciais que possam comprometer suas trajetórias e metas de vida. A habilidade de discernir se torna ainda mais crucial diante das inúmeras tentações e pressões que podem levar às escolhas equivocadas, as quais poderiam comprometer seriamente o caminho rumo aos objetivos almejados. Loquelo Miguel, formador e investigador, ficou aqui à reflexão. Levamos as histórias. Uma mulher de 33 anos de idade diz estar em perigo. Donana acusa o seu ex-marido e pai dos seus filhos de estar a persegui-la e a fazer ameaças de morte. A mulher diz ainda que o problema começou após ter entrado para outro relacionamento. O acusado também falou connosco e contou a sua versão da história. Vai acompanhar a reportagem agora com a Tânia António. De um lado, uma mulher que diz temer pela vida. Porque eu estou sob ameaça do senhor Neurico, não sei o que ele pode fazer. E do outro, o acusado que diz ser também uma vítima. Até um tempo atrás eu queria fazer parte da educação dos meus filhos, mas infelizmente isso não está sendo impedido. No centro das discussões estão os filhos do casal. Vai fazer praticamente quatro anos ou mais, mais de quatro anos, que não sustenta os filhos. Ele não dá sustento nenhum aos filhos. Eu não vejo meus filhos há muitos anos. Eu parei, parei de prover os alimentos. Para ver se pressionasse a senhora a saber o que é que se passa com a prestação. E a senhora me dizer por que eu não posso ver os miúdos. Um relacionamento amoroso que começou em 2011 e terminou em 2015. Porque nós havíamos brigado, ele havia me agredido. Então isso despoletou uma situação entre as famílias, que depois nós nos separamos. Já tive momentos de explosão, sim. Já tive momentos de explosão que igualmente também aconteceram com ela. Nós temos os problemas familiares. Era a família intrometer-se. Ela sempre partilhou os nossos problemas com a família. E a família intrometia-se. Duna Anaconta, que desde que assumiu o novo relacionamento, tem sido importunada pelo ex-marido. Eu me deparo com o senhor Aurico, na cantina do prédio, do meu prédio. Uma vez com o quilombo enorme, eu não sei o que ele foi fazer no meu quarto e não. Não sei. Eu estava grávida. Eu apanhei um susto e logo que ela me vê, ele arranca com o carro. Eu trabalho no W. O W é logo a seguir o N. Tem o S, depois tem o N. E o meu caminho, eu sei que eu não passo pela casa dela. Mas passo pelo quarteirão. É o meu caminho de ir para o serviço. Os problemas foram se agravando. Eu tive que recorrer ao tribunal. Estamos a falar desde 2018. O processo foi para o tribunal. E lá no tribunal, nós tivemos, de lá para cá, tivemos três audiências. Esta mãe afirma que o ex-marido desrespeitou todos os acordos feitos em tribunal. Eu lá na sala da juíza, eu pedi que ele não chegasse debaixo do prédio. E nesse caso, o senhor Aurico extrapolou. O que é que ele faz? Ele simplesmente aparece não no horário que foi acordado. Daquilo que foi dito ao tribunal, ele já começou a distorcer. Quanto mais que a Meritíssima disse, caso ele chegar debaixo do teu prédio, tu chamas a polícia. Lá ele foi acompanhado com mais alguém. Fez o escândalo que tinha que fazer aquilo, ele dar fortes batidas na porta. Quase que a mesma, a puxar a maçaneta da porta. E aqui os meninos entraram em pânico. Ficaram preocupados para saber de quem realmente estava a fazer isso. Eu, para não deixar eles preocupados, não disse que era o pai que estava a fazer aquilo. Os meninos não foram. Lá depois ele desceu e fez ameaças. Eles disseram que isso não fica assim. O acusado conta a sua versão dos factos. No dia 17, numa sexta-feira, fui pegar as crianças. Batemos a... Batemos não, estávamos no carro, à espera. A senhora chega, desce do carro do irmão, passa por mim. Eu defronto ao prédio dela. Ela passou, subiu. E eu ligo para ela. Senhora, passaste por mim, as crianças vão... Quer dizer, depois de esperar, por volta de 30 ou 40 minutos, liguei para ela. Passaste por mim, não disse nada. As crianças, o combinado não foi embaixo do prédio. A única coisa que eu disse, senhora, traga as crianças. Por favor, não crie problemas. Ela deixou de responder as mensagens. Liguei para a minha advogada, expliquei a situação. Eu perguntei, será que eu posso subir, bater a porta dela? Subi, bati a porta, ninguém respondia. Penso que, premeditadamente, ela criou essa situação. Desci, chamei pelos meus filhos. A jovem conta que, no ano passado, o ex-marido terá ficado mais de uma semana com as crianças, sem o seu consentimento. Porque era o acordo que ele traçasse o menino no domingo, lá por volta da 16, 17. Ele não traz os meninos. A mulher afirma que teve de recorrer às autoridades para rever os filhos. Tive que ir novamente para o tribunal. Daquilo, o comandante lá teve a ideia, disse, não, vamos novamente para a escola. Nós, ao entrarmos para a escola, por mais incrível que pareça, eu vejo o carro a sair. Então, o comandante interpela o carro logo aí. Lá, o senhor Eurico mostrou resistência, que não queria, tipo, que não queria dar o menino, porque o menino estava com ele no carro. Então, o comandante pegou o menino, meteu-o no carro, meteu-o no carro em que nós estávamos. Nós vamos para o comando. No dia 28 de abril de 2023, nesse caso do ano passado, mandou uma mensagem, quando me entregou as crianças, disse, Traga-os no domingo, às 16h30. Esperei a terça-feira, mandei-lhe mensagem, olha, vou trazer o menino, os meninos, às 14h30. Ela deixou de responder umas mensagens, deixou de responder umas mensagens, deixou de responder as minhas chamadas, intencionalmente, mas eu fiquei com os meninos. No dia 12, dia 12 de maio, a senhora aparece com dois carros da polícia e o carro do irmão. Eu tinha que entregar, mesmo antes disso, a minha intenção sempre foi de entregar. Só que a senhora, tanto até que eu me lembro que eu mandei-lhe uma mensagem, durante esse período, acho que foi no dia 5 de maio, disse-lhe que o menino não tinha livros. A jovem mulher conta outros incidentes que lhe têm causado pânico. Mas nesse período de tempo, o senhor Urico tem aparecido na minha casa, como se fosse a casa dele. Vai bater na porta, eu estou no serviço, por exemplo, no dia 23 do mês passado, ele apareceu, ligam para mim, olha, apareceu aqui dois policiais, e os dois policiais perguntaram pela mamã, e quem me reporta foi o meu filho, 16 anos. Não consigo, mesmo só para me sair de casa, só para me sair do serviço para casa, tenho que andar com, nesse momento, andar com o motorista da empresa, que me deixa para casa, que vai me apanhar, porque eu estou com medo, não me sinto segura. E se a senhora tem motivos para temer pela vida, eu penso que ela devia ir às autoridades, conforme ela foi, penso que as autoridades aqui, ela foi, são pessoas conhecidas, e a título disso é que criaram uma situação em que me criaram. Eu fui privado da minha liberdade, durante horas, fui acusado de coisas que ninguém me justificou, porque a senhora, durante esses 15 dias, alegou que eu raptei as crianças, não sei o que é que tipifica um rapto, mas a situação em que me apresento, eu penso que não tipifica um rapto, até porque eu tenho as provas das mensagens. Nesse momento, eu estou com medo, meu pai não consegue dormir, os meus irmãos não conseguem dormir. Nesta situação, quem sofre são as crianças. No meio de tudo isso, são as crianças a sofrerem, a verem o pai e a mãe se degladiarem. Cada um deles já tem a sua vida, a senhora já tem o seu novo relacionamento, e acredito que o senhor também tem. Estão a colocar também os outros parceiros nesta confusão, porque parceiro nenhum vai admitir que a esposa ou o marido seja perseguido por este ou por aquele. Aí o tribunal tem de colocar à sua mão. O pai tem de fazer a sua tarefa, que é de dar a alimentação ou a pensão alimentícia para os filhos. E eu penso que a grande questão aqui também, e pelo que ouvimos na história, é olhar, é olhar para estes encontros. Parece que eles já não se querem cruzar. O senhor não pode chegar debaixo do prédio. Quem é que vai levar as crianças? Depois pegam nas crianças, está aí as crianças. Isto aqui é que não pode haver. Terminou um relacionamento, e porque há filhos, deve existir o bom senso, um relacionamento saudável, de amizade, porque estamos a falar do pai dos filhos, ou da mãe dos filhos. Para evitar isso, porque os filhos sofrem muito com isso. Os filhos sofrem muito. Agora, o tribunal tem de colocar à mão. A polícia também não pode aparecer aí de qualquer... Aquele convocou, vamos lá. Aquele também convocou, vamos lá. Não pode ser assim. Não pode. Tem de haver ordem. O tribunal deve colocar a mão nisso para resolver o problema. Senão, fica difícil lidar com isso. Agora, um cidadão de 47 anos de idade foi baleado com a arma de fogo na sua própria residência, na madrugada da quinta-feira, dia 21 de março, quando se encontrava a descansar no interior da sua casa. Augusto Miguel e a família foram surpreendidos por marginais. Familiares acreditam tratar-se de um crime encomendado pelo facto dos miliantes não terem levado absolutamente nada. Mas a história, aqui, narrada por Maria Teixeira. A vítima chamava-se Augusto Miguel, residente no bairro da Caopeá, município de Viana, em Luanda, caminhonista de profissão. A esposa conta que, quando os miliantes chegaram a casa, a família nem se apercebeu porque estavam todos a dormir. E foram os vizinhos que ouviram o barulho. Vocês chegaram às que horas, nós não sabíamos. Os vizinhos deram conta que estavam a romper o portão. É bater mesmo com aquele pão que vocês viram aí. Nós não sentimos nada dentro aqui. Não sentimos nada. Os vizinhos estão a ligar, estão a ligar, estão a ligar. Não. Agora, depois dele, assustar do sono. Abriu a janela, essa janela mesmo. Assim que abriu a janela, meu carro não estava ladrando muito. Está perguntando, quem é? É Sique. Sique, essa hora. Chica, acorda. Eles não são Sique, são bandidos. Aí falaram, ai meu Deus. E ele ainda ficou a procurar o calção para poder meter. Assim que disse, não sai mais fora. Eles já estavam no quintal. Eles nos encontram, vemos o Sique aqui, no quarto. Eles dizem que, sabe, vocês vão nos fazer? Como? Afinal, eles também já saíram fora. Eu a contar que saíram, foi naquele quarto, como tem uma janela, aí como já tinha acontecido, nós todos fugimos do outro lado. Com desespero e lágrimas, Francisca Anzage conta que, quando tentou ir buscar o dinheiro do negócio, ouviu dois disparos que atingiram seu marido. Outro entra, que estava comigo. É o que, pai? O que é que se passa? Isso você não troca dólar. Eu disse dólar, eu sei, estou a tirar o dinheiro. Sem dinheiro, está aqui o dinheiro, estou a tirar o dinheiro para poder tirar. Estou a escutar que foram dois tiros. Tudo. Quando abriu a janela, deixaram de falar ainda com ele. Abriu a janela, vi, oh, meu marido está deitado aí. Ela está deitado. Outro entra, você está pedindo, mas que? Vamos embora. Já lhe estendi. Vamos. É assim que saíram. Quando saíram, já não vi mais. Se foram daqui, se foram daqui, já não vi mais. Entristecida, essa mulher recorda da figura de Augusto Miguel, seu marido. Meu marido não tem toda a família dele. Da rua, na família, na minha família, ele é tudo. Ele é meu pai, ele é minha mãe, meu irmão, meu primo, meu cunhado. Eu não sei, se essa morte veio de onde. Ele se dá com todos. Se dá com todos. Silvestre Domingos, primo da vítima, lamentou a forma como se o primo foi morto, acreditando tratar-se de um crime encomendado, pelo facto dos miliantes não terem levado nada. Sim, porque nenhuma morte acontece do gênero que aconteceu. De maneiras que aconteceu essa morte, deixou em dúvida tanta gente. Um milhante que vem armado, até os dentes, chega na casa de alguém, rompe o primeiro ferro, entra dentro. Todos os esforços que eles fizeram para poderem estar lá dentro, e com o nome das duas pessoas, ou do casal, nesse caso, esses têm que ter um objetivo a atingir. Eles têm que vir para pegar aqui algo e levarem. Nós diríamos, como família, que esses vieram atrás de valores ou vieram atrás das viaturas, nesse caso. Se nem roupa levaram, nem dinheiro levaram, nem carro levaram, é porque nós desconfiamos que essa morte é encomendada. Alguém mandou matar, só mesmo por questões de ódio, qualquer ódio qualquer. A filha mais velha da vítima afirmou não ser a primeira vez que o pai é percebido, uma perseguição agora fatal. Desta vez foi a terceira vez. Da primeira vez, eles vieram, romperam, começaram a romper, por volta de duas horas. Graças à vizinha, que se despertou primeiro, e os nossos cães que estavam a ladrar. Nós levantamos, começamos a pedir socorro, e eles pararam. Quando pararam, nós pensamos que foram, não foram. Eles se encostaram no outro lado do portão. Eu e o meu pai fomos novamente no portão, reforçamos, porque eles já estavam a romper, e metemos coisas aí no portão, que é para poder reforçar um pouco. Na segunda vez, foi o carro. Ele havia do serviço, teve que abandonar, deu conta que estavam ali, seguir, teve que abandonar o carro, na estrada, com a porta aberta, e correr até no comando municipal de Viana. A terceira vez, é o que aconteceu, até, até ele morrer. Quem também não deixou de lamentar pela morte de Augusto Miguel, foi a sua mãe. acendei um grande favor de mim, preocupado sobre a pessoa, que é uma pessoa que tem a vida do meu filho. Estou chorando muito, senão eu também vou morrer através dele, não tem pessoa, tem outro filho, não trabalha, não tem emprego. Uma pessoa que está trabalhando, que ajuda a cozinha, a doutora e a família, que está doente, que ajuda, ele tem a vida dele, eu vou fazer como? me matou. É uma justiça? Também vou morrer. É um favor que estou falando que vocês já estão aqui, estado, grande favor, preocupa sobre a pessoa que vai abrir a porta do meu filho para lhe ter a vida. Tem um irmão, não tem um tio. Eu quero justiça, eu quero apoio, porque o pai, quando morre mesmo já, tudo acabou. Augusto Miguel deixou uma viúva e sete filhos. Mais um pai de família, mais um quadro angolano, mas um cidadão angolano, morto em condições misteriosas, situação misteriosa. Ninguém sabe, desculpa, ninguém sabe o que terá motivado o assassinato deste senhor, porque os bandidos, de acordo com a família, não levaram absolutamente nada. Chegaram lá, com o nome do senhor, do senhor Miguel, e da esposa do senhor Miguel, perguntaram pela esposa onde estava o senhor Miguel e automaticamente começaram a disparar. O que terá feito o senhor Miguel? Será a morte encomendada? Quem encomendou? São perguntas que o Serviço de Investigação Criminal estará a fazer nesta altura e que, com certeza, está a juntar os pedaços, as peças todas para montar este xadrez e, com certeza, nos próximos dias, haverá informação do que é que se passou exatamente com a morte de Miguel. O certo é que mais uma família fica enlutada, mais filhos ficam órfãos, mais uma mãe, mais uma sogra, mais alguém perde um parente que era. Deve ser um suporte da sua família. Como disse a esposa e nós ouvimos ela lamentar que o senhor Miguel era tudo para ela. Ela era, ele era a família do senhor Miguel. Ou seja, o senhor Miguel era o marido, era o vizinho, era o primo, era o cunhado, era tudo para ela. Se a senhora, a esposa, dizia, ou diz que Miguel era tudo para ela, imagina você agora aos filhos que dirão que agora vão ficar sem o pai. Quando se mata alguém, quando você encomenda o assassinato de alguém, deve-se refletir, deve-se pensar nesses aspectos. Vou tirar a vida deste cidadão, como é que fica a sua família? Será o que ele fez merece, merece a morte? E a família, como é que fica? Não seria bom um diálogo? Não seria bom uma conversa? Se for uma dívida, não seria bom conversar, chamar a polícia e dizer, senhor me devo e depois aí vai pagando? Tem de partir imediatamente para a violência? Para a morte? São questões que nós vamos nos perguntando sempre, porque a nossa sociedade não precisa disso, a nossa sociedade precisa de dialogar mais vezes, precisa de conversar entre nós, precisamos conversar para evitar muita violência. Ao contrário, não vamos longe. Não, não vamos. Vamos fazer sim o nosso primeiro intervalo e já regressamos. Oferta semanal da Angomarte. Uau! Olá, eu tenho o melhor preço e a melhor qualidade para si. Eu sou Angomarte. Na Angomarte é melhor qualidade, preço bom tem eficácia, tem amor, tem valor. Venha e assista. Venha e junte-se a nós. Venha e sinta a paz por meio das mensagens de Jesus Cristo. Venha e veja o que é possível graças a Ele. A CIDADE NO BRASIL Vámonos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Encontre-me com o filho e deixe-te conversas Mara descobre mais uma pista sobre o desaparecimento do seu marido Estou! Estou! Quem era Mara? Um homem a dizer que Luís Miguel roubou O quê? A Única Mulher Hoje, às 19h Estou aqui, na número 1 A Única Mulher É patrocinada por DSTV Angola Segunda parte do programa Porta Voz de Todos Angolanos O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência Olha, ontem nós contamos aqui A história da pequena Lili Que apareceu no Falangola Porque ela nasceu com um problema no coração Que precisava de ser operada A Clínica Girasol operou-a de graça E tem continuado a acompanhá-la Mas os problemas desta pequena E da sua família Não são apenas estes A Lili não está a cumprir a dieta necessária Para um paciente com um problema de saúde como este Porque os pais estão desempregados Nós fizemos ontem o apelo à sociedade namibense Não é que o administrador de Camucuio O administrador de Camucuio, o administrador de Camucuio O administrador Azevedo Hoje mesmo, às 7h da manhã Foi já procurar a família E levou bens de primeira necessidade E também temos informação De que o governador do Namibia, Archer Mangueira Está-se a preparar para dar um grande apoio A pequena Lili e a sua família Isso sim é a governação de proximidade Se isto vem para mim que é necessário E é importante falarmos sobre isto Ontem nós fizemos aqui o apelo O que nós pretendemos é Que a família da Lili No caso o pai e a mãe da Lili Possam estar a trabalhar Para poderem eles mesmos sustentarem a Lili Darem uma alimentação adequada à Lili Alimentação que ela precisa Como paciente De alguém que teve um problema de coração Eles não estão a conseguir esta dieta necessária E nós fizemos o apelo O administrador de Camucuio Azevedo Esse administrador é brutal Eu não sei se é um administrador municipal Com esta agilidade Nós falamos aqui ontem Fizemos o apelo Ele ontem Ontem mesmo A noite já entrou em contato conosco Eu preciso do número desta família Demos o número da família Às sete da manhã Atenção Ele é administrador de Camucuio Às sete da manhã O administrador já estava com a sua equipa Em Moçambos Para dar o apoio necessário E dê o apoio necessário Pelo menos alimento É que não vai faltar agora para esta família A família agradeceu De forma Que Assustadora Porque Eles não pensavam que seria assim Já às sete da manhã O administrador Azevedo de Camucuio O nosso muito obrigado Mas muito obrigado Mesmo Agora nós precisamos Que outras pessoas também Dêem o seu apoio Assim como o administrador Azevedo fez Administrador de Camucuio Assim como nós ouvimos que o governador Azevedo Mangueira Está disposto também a dar o seu apoio Nós queremos que esta família Consiga dar o melhor para a sua filha Que já sofreu bastante Desde os quatro anos Quando ainda bebê, quatro anos Precisou de uma intervenção cirúrgica no coração E nós agradecemos no fundo do meu coração Eu em particular Este apoio E que nós temos certeza Que mais apoios virão para a pequena Lili Agora vamos falar da história do mais velho David Samuel De 63 anos de idade É morador do 30 Vive sozinho A esposa já é falecida O cidadão diz que tem sete filhos E neste momento vive na rua Não sabe como voltar para casa O senhor David Diz que tem problemas de hérnia E perdeu-se quando dirigia-se ao hospital Maria Pia Para ser novamente tratado Ouça só o apelo do senhor David E o pai não estava a fazer o tratamento do hospital? Eu fazia, mas depois Quem estragou tudo foi a minha família Para me levar lá no mato Qual é o hospital onde o pai fazia o tratamento da hernia? Eu fui a Maria Pia Eu fui a Mergo Boa Vida O tratamento estava a correr bem? Nada Não estava a correr bem Porque já é grande demais Já está grande? Já Agora E os teus filhos Onde é que estão? Neste momento não sei Porque Eu ontem Para vir parar aqui Analisei Então um amigo disse Não Vem no Falangola Vem no Falangola Vem no Falangola De maneira como você Pode Para ver se Se te ajudam Tirar isso E o pai no 30 Vive com quem? Vive com quem? Depois da mulher morrer Eu fiquei sozinho Vava sozinho E os teus filhos não visitavam-te? Uma vez ou a outra E como se chama a esposa do pai? Já falecida E os teus filhos? Estão lá Tem quantos filhos? Sete Sete filhos? Como é que se chamam os filhos? Os nomes negros? Um chama-se A mais velha chama-se Gisela A segunda chama-se Sofia O rapaz chama-se Noide O terceiro chama-se O gêmeo chama-se Samuel e Teixeira É Triste história deste mais velho De 63 anos de idade Está com problemas de hérnia Mas ele tem sete filhos E os filhos devem cuidar do pai Não podem deixar o pai Algures pela cidade Está passando as noites aqui Na portaria da TV Zimbo E ele estava numa situação delicada de saúde Delicada de saúde Mas a boa notícia é que nós depois Entramos em contato com o Inema Enfim E felizmente ele já foi levado Já não está aqui na portaria Foi levado para o hospital E está nesta altura a receber tratamento médico Pelo menos isso Pelo menos isso Bem Os moradores da zona Da subzona 14 Do distrito urbano do Golfo Bairro Avó Acumbe Estão preocupados com o mau estado De algumas ruas com realce Há 3 e 4 Onde os moradores passam algumas dificuldades Vamos ver a reportagem agora Há 36 anos que Patrícia Vieira vive nesta zona Muito bom este bairro Bonito, organizado Os carros passavam normalmente Porque esta até é uma via principal Via alternativa que dá para a administração Mas há algum tempo que a imagem do seu bairro mudou completamente Olha esse bairro está há muitos anos Que esse bairro está assim Muitos anos mesmo Vai a caminho de 15 ou 20 anos que esse bairro está assim Patrícia diz que não tem sido fácil viver nestas condições É muito difícil Muito difícil Depois com essas lixeiras todas As ruas ficaram assim cheias de capim Está mal Muito mal mesmo Entre as áreas mais afetadas Estão as ruas 2, 3, 4, 5 e 6 Da subzona 14 Fagarro normalmente Mas por conta das obras que a administração fez E meteu a manilha daquele lado Isso tem nos prejudicado Mais ou menos eu vivo há 4 anos aqui neste bairro Mas a situação é lastimável Aqui os residentes são obrigados a usarem botas para sair de casa Mas ainda assim a travessia tem sido difícil Nós agora estamos aqui de volta à rua Está mesmo mal E nós somos obrigados a ficarem em casa É com muita dificuldade Tanto mais até eu tenho o trabalho de recolher as crianças Que vêm estudar aqui na escola das Maús Para ir para ver essa escola aqui O meu trabalho é pegar as crianças E meter na minha água Trazer um baú de água Para dar mal nas crianças Porque as casas ficam todas sujas Por causa da invasão das águas Alguns moradores foram obrigados A abandonar as suas residências Temos casas abandonadas sim Porque as pessoas deixaram as suas casas Por causa mesmo desta situação As casas estão invadidas Muitos abandonaram as suas casas Não é como a senhora vê Temos um quintal aqui abandonado Temos mais dois quintais aí à frente Que também estão abandonados Por causa mesmo das águas Das chuvas Na minha casa No mosaic Cheia de água Além das águas paradas O lixo tem sido também um dos problemas Destes residentes Nós estamos com os filhos Constantemente com paludismo Temos águas paradas Consequentemente também temos lixos Aqui por causa das águas Trazem muito lixo E é um problema muito grande E as doenças também Vai no hospital Vocumbi A maioria delas que estão lá Vem daqui Da Surzona 14 Estamos aqui a sofrer Cheio de mosquito Mas é mosquito mesmo Lixo, lixo Estamos mal mesmo aqui E quando chega o tempo chuvoso A situação complica ainda mais Chega o período das chuvas Nós somos invadidos pelas águas As nossas casas estão completamente degradadas Muitas vezes tentamos solucionar o problema Tentando fazer algumas reparações Nas nossas casas Mas sem efeito Olá, Mirna Quando chove eu não saio Quando chove eu não saio Principalmente ao estudo de noite Não consigo me locomover Quando chove Não saio Tenho que deixar mesmo secar Para não poder andar Tem gente que às vezes Para sair, para trabalhar Sabe que choveu A pessoa sai com saco no pé É com um balde d'água Para quando chegar Até na estrada Tentar colocar ou lavar o pé Eles afirmam Que a administração municipal Do Quilambaquiás Tem conhecimento do assunto Mas nada faz Para resolver os problemas Nada Não andamos a ver nada A proposta Que nós temos recebido É que estamos a ver Essa situação Mas na verdade Nunca Nada foi feito Não é que é para poder Melhorar as nossas condições A administração Não tem conhecimento disso Porque nós já fizemos um baixo assinado Não receberam nada Fomos para lá Levamos até Disseram que não tinha sistema Para receber os nossos documentos E sempre que vamos lá Nunca tem sistema Para receber o nosso baixo assinado Eles andam ver Passam aqui Eles andam Estão aqui próximos Eles podem ver Está a ver Eles vivem aqui Não estão a fazer nada Vê só Nossa rua está podre Tudo que desejam É que este problema Seja resolvido O mais breve possível Na verdade Tem que se fazer alguma coisa Tentar reparar as valas Reparar as nossas ruas Que é para a água Quando chegar a altura Das águas passarem Terem o acesso livre E não invadir as nossas casas É que vem nivelar a nossa rua É que vem ver o nosso bairro Ninguém merece Mostra-me sua imagem Isso é bairro É isso lá Para os nossos telespectadores verem Ninguém é que consegue viver Num bairro assim Onde é que está A administração Local Onde é que está Vê só isso Vê só isso Nós estamos a combater Doenças Mas isso aqui É impossível Acabar com as doenças Com isso é impossível Para aí Para aí Para aí Para só isso Vê só Olha só isso Olha aí Olha para isso Meu Deus Isto aqui Isto aqui É Isto é a própria doença Isto é a própria doença Reparem para isso As crianças brincam aí Todos os dias Nós estamos a trabalhar Os pais estão a trabalhar O pai está a vender A mãe está a vender Está lá não sei aonde Não sabe o que é que as crianças passam As crianças passam por aí Todos os dias Como é que essa criança Não tem febre de foito Ah Aí estão as crianças Prontos Aí estão as crianças Ah Até adultos Olha Olha para isso Olha para isso Olha só para isso Quem é que consegue viver nisso Quem é que consegue viver desta maneira É no quilamba que acha Zona Do Golf Golf 2 Por aí Quem vai para o Para a Vocumbi Quem vai para a Vocumbi Na subzona 14 É lá Não Ninguém consegue Eu não sou para isso Meu Deus Eu lamento imenso Mas pronto A administração Diz alguma coisa A administração Diz alguma coisa Não temos a administração A dizer alguma coisa Não tem? Não Não tem Amanhã a administração Fala sobre Mas também a resposta Nós já sabemos Já sabemos a resposta Mas Vamos fazer mais um intervalo E já regressamos A Pascotec chegou ao queiro Com ofertas improdíveis A V-Smart comanda 32 polegadas A 79.999 com anzas Frigorífico combinado silver A 249.990 com anzas Smartphone Xiaomi Redmi Note A 189.999 com anzas Corre para o hipermercado Quero E aproveite os melhores produtos Para tornar a tua Páscoa inesquecível Válido até 3 de abril Limitado ao estoque existente Quero O maior hiper de Angola Está prestes a arrancar Mas tem o seguro auto caducado? Precisa do seguro auto Mas a sua agência Fidelidade já está fechada? Não tem tempo para ir até a agência Para tratar do seu seguro automóvel? Com o Fidelidade Auto Easy Pode fazer o seguro online De forma autónoma Pagar em poucos minutos E seguir viagem Em segurança Fidelidade Auto Easy É rápido É easy Adira já em Fidelidade.co.a.o Fidelidade Estamos seguros Para que a vida não pare Perguntamos às crianças Quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão Eu perguntei Bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse Que o irmão estava a usar a escova de dentes Se ele tivesse esperado Teria se atrasado Desculpe-me Eu fico um pouco emocionada Poder mudar a vida de uma criança Poder trazer de volta a confiança no sorriso dela Para mim Isso é fenomenal Xê Tu aonde? Quem são os meus cambos? Quem é a minha família? Xê Toma like, ah Filho Filho Esqueceste o telefone Com os dados da Africel Nunca estarás perdido O Centro Cultural Passos Flores Foi erguido a 12 anos Existimos há mais de uma década Como instituição de referência em Angola Estamos comprometidos com o lazer e bem-estar De todos aqueles que, através da prática cultural e desportiva Buscam conforto, comodidade e bem-estar Respondemos as questões nas plataformas digitais do site da Tempidora Temos um quarto de estacionamento com a capacidade de 160 viaturas Embora o Centro Cultural tenha sido construído com fundos dos funcionários do Grupo Sonangol E tendo a Sonangol como sócia benemérica Estamos abertos ao público em geral Dispomos de igual modo de espaços para eventos Temos um ginásio comprometido com a saúde e o bem-estar dos nossos sócios e utentes Inscreva os seus filhos nos nossos escalões de formação e ao futuro Paz Flores Xiii, bateste? Não faz mal Tenho seguro Dei uma declaração amigável É o principal A declaração amigável de acidente automóvel é a forma simples de resolver sinistros Solicite-a na sua seguradora e lembre-se que o seguro automóvel é obrigatório Por isso, se bater não faz mal Tenho a declaração amigável é o principal Não disse que era simples E amigável Queres numa ação? Hoje, no programa de maior credibilidade da televisão angolana O papel do turismo na diversificação económica do país Em estúdio Ramiro Barreira Presidente da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola Eugênio Clemente Empresário do ramo do turismo Filomeno Oliveira Economista E um representante do Ministério da Cultura e Turismo Na mesa Onde não há assunto proibido O papel do turismo na diversificação económica do país No debate livre Hoje, às 21h, estou aqui Na número 1 TV Zimbo Juntos fazemos história Simbo Do 30h, ele vive sozinho A esposa já é falcida O cidadão diz que tem 7 filhos e neste momento está a viver na rua Inclusive na portaria da TV Zimbo Onde ele estava durante muito tempo O senhor David diz que tem problemas de hérnia E perdeu-se quando o dirigia-se ao hospital Maria Pia Para ser novamente tratado Nós já que dissemos que o senhor David Ele foi, portanto, levado Hoje pelo INEM Mas está nesta altura Num hospital geral de Luanda Nós estamos a solicitar aos familiares Aos familiares Que possam procurar O hospital geral de Luanda Onde está o senhor David Samuel Para também ter o apoio da família Tem 7 filhos Pelo menos 7 filhos 1, 2, 3, 4 filhos Pode lá ir Para poder estar ao lado do pai Para poder ajudar No que for necessário O INEM Já fez a sua parte Nós aqui fizemos a nossa parte O senhor estava na portaria da TV Zimbo E nós ligamos para o INEM O INEM Já levou o senhor David Samuel No hospital geral de Luanda Está lá nesta altura a receber tratamento Mas precisa da família Aliás Vamos voltar a dar a ouvir O apelo do senhor David E o pai não estava a fazer o tratamento no hospital? Eu fazia Mas depois Quem estragou tudo Foi a minha família Para me levar lá na No mato Qual é o hospital Onde o pai fazia o tratamento da hernia? Oh, eu fui em Maria Pia Fui a Mergo Boa Vida O tratamento estava a correr bem? Nada Não estava a correr bem Porque já é grande demais Já está grande? Já Agora E os teus filhos? Onde é que estão? Neste momento Não sei Porque Eu ontem Para vir parar aqui Analisei Então um amigo disse Não Vai no Falangola Vai te arranjar Mas De maneira como Você pode Pode Para ver se Te ajudam A tirar isso E o pai no 30 Vive com quem? Vivia com quem? Depois da mulher morrer Eu fiquei sozinho Estava sozinho E os teus filhos Não visitavam-te? Uma vez ou outra E o que se chama A esposa do pai? De Falcida E os teus filhos? Estão lá Tem quantos filhos? Sete Como é que se chamam Os filhos? Os nomes De eles? Um chama-se A mais velha chama-se Gisela A segunda chama-se Sofia O rapaz chama-se Noide O terceiro chama-se O gêmeo chama-se Samuel e Teixeira Aí Ficou o apelo Do senhor David e Samuel A Gisela A Sofia Que são os filhos mais velhos Do senhor David O Loide Por favor Olhem para o vosso pai E ele aqui Fala de uma situação Que eu também vou chamar a atenção A naturopatia Tem de ser feita Com alguém que domina Com um naturopata especializado De facto E não com inventores Ele diz que Tudo começou a ficar Pior Quando levaram no mato Com certeza É para tratamento Tradicional da hérnia Existem fitoterápicos Que é importante Saber Como é que se manuseia E isso Só com especialistas Em naturopatia É só possível Com a naturopatia Então Fica aqui O nosso Apelo também A família Para apoiarem este senhor Que está aqui Ele está a precisar Do apoio de todos O Loide A Gisela A Sofia Por favor Ajudem o senhor David Vamos ao nosso bloco De pessoas desaparecidas Chama-me Eduardo Zacarias Estou aqui A procura Do meu sobrinho Chama-se Hélio Matoco Quem tiver encontrado Este menino Ele vive Nas tendências Medições Do que fica Pode se contactar Com este número Que é o 925 27 36 88 Tem mais o seguinte número Que é 925 925 31 36 78 Meu nome é Francisco Mwaka Para procurar meu filho O nome dele Francisco Mwaka também Vive na Kakuaku Meu número 939 332 833 O pessoal vai escutar Filho Para ir deixar na Kakuaku Na escada Domingo João é meu nome Vivo em Viana Estalagem Estou à procura Do meu pai João André José Está desaparecido Dia 14 de Fevereiro Eu sou um imenso Favor A quem o encontrar De trazê-lo aqui Na portaria Da TV Zimbo Ou então ligar Para o seguinte Terminal 925 32 18 66 Pai Se estiveres aí Estás a nos ver Apareça Porque eles estão Muito preocupados Eu sou Agostinho Gomes José Estou à procura Do meu pai João José Desapareceu No dia 8 de março Peço encarecidamente Quem puder Encontrar ele Na via pública Levá-lo até A administração Municipal do Kazenga Ou então No barro dos Osso Numa esquadra policial Mais próxima O 922 64 61 64 934 78 68 81 Laurena Sardinha É o meu nome Vem à procura Do meu sobrinho De nome João Bernardo Valentim Mais conhecido Por Fadi Desapareceu No dia 25 De janeiro Na ponte partida Ele faz táxi De moto de trem Roda Foi trabalhar Já não voltou Joana Bel Matheus Santana É o meu nome Vem à procura Da minha sobrinha Ela chama-se Ana De Jesus Santana João Ela desapareceu No dia 5 De março Em Dalatando Estou a pedir o favor Que encontrá-lo Pra ligar No seguinte Terminal 935 38 25 02 Ano 947 Teres 68 78 Yane Estamos bem arrasca Bem aflita Sobre a tua desaparência A avózinha Tá chorando Tanto A tua mãe Tia Agostinho Todos estão a pensar Volta Yane Esse senhor Que te levou Volta Pede pra ele Te voltar O lugar Na província Do Quanzanorte Onde te tirou Luísa Valeu Meu nome Vim à procura Da minha sobrinha Que desapareceu No dia 6 De março Se alguém Encontrá-lo por favor Entreguem a lição No bairro Nelito Soares Ou ligar Pelos seguintes terminais 922 67 92 69 Ou 933 60 09 60 933 60 933 Venha e assista Venha e junte-se a nós Venha e sinta paz Por meio das mensagens De Jesus Cristo Venha e veja o que é possível Graças a ele Eu gosto de cozinhar para minha família Ele faz esta cara Porque sabe que a comida do papá Pipoca Eu preciso ter arte Para fazer o mata-bicho Que o meu puto gosta Cheio de energia e de vitaminas Que eu sei que ele precisa todos os dias O cereal favorito dos angolanos Diretamente da banda para a tua casa Ok senhor cozinheiro Dá-lhe um cabelo para o jantar E tu Estás à espera do que para provares Nestum Energia para um grande dia Lubango Fala com chamadas ilimitadas Todos os dias Podes ligar para qualquer número A FreeCell Em Luanda Benguela E Kwanza Sul Por 100 Kwanzaas Podes falar durante 24 horas E por 400 Kwanzaas Podes falar durante uma semana Para ativar Marca Asterisco 123 Asterisco Zero Cardinal Conversas ilimitadas Para todos os números A FreeCell A FreeCell A melhor rede A melhor preço Mamu, o que você está a fazer? Eu estou a fazer escrição na nossa casa No portal da AGT Inscrição? Sim Para pagarmos o nosso imposto predial Até dia 31 de março Evitar mudas e filas Nas repartições Mesmo assim senhor mamu E se não haver nenhum documento Oh bolinha Já não é preciso nenhum documento Basta entrar no portal de contribuinte Cadastrar a tua casa Ou o teu terreno Eles vão te dar uma matriz predial Provisora definitiva E com esse pagamento Vamos poder construir Escolas Pontes Hospitais Estrada Parque Tudo falar bem A nossa comunidade Cooperação em geral É tempo de pagar o imposto predial É tempo de cuidar O teu município E todos que nele vivem Sim Gazenga Salizana Ganata Cariango Até eu vou pagar As receitas do imposto predial São investidas no seu município E trazem mais benefícios E qualidade de vida Para toda a comunidade Pague o imposto predial Até 31 de março Em agt.minfim.gov.au Evite multas Quando todos pagam Todos têm motivos para sorrir A Administração Geral Tributária Ministério das Finanças Governo de Angola Conduz com cuidado E respeita as regras Que a estrada tem muitos perigos Se deres uma ambaia na estrada Podes levar uma ambaia na vida E não te esqueças Não andes sem o seguro automóvel Ele é obrigatório Eu, Lumanibombo Declaro Paz na estrada Uma campanha da Agência Angulana De Regulação e Supervisão de Seguros E do Fundo de Garantia Automóvel O Pacote Minimais agora é Pacote Mais Mais animação com o Disney Júnior E mais gargalhadas com o Panda Kids Mais dias de emoção Com os filmes do TFC Empower Dobrados em português Mais ação com o Blast Agora disponível também em alta definição São mais de 60 canais Com mais entretenimento Para toda a família Zap, a minha TV A única mulher Hoje Pilar recusa a aceitar a morte de Luís Miguel Encontra-me um filho Senão eu processo-vos a todos A senhora vai deixar de fazer ondas? Ou já se esqueceu Que é uma furagida da polícia angolana Uma criminosa Encontra-me um filho E deixe-te conversas Mara descobre mais uma pista Sobre o desaparecimento do seu marido Estou Estou Quem era, Mara? Um homem a dizer Que Luís Miguel roubou O quê? A única mulher Hoje Às 19 horas Estou aqui Na número 1 A única mulher É patrocinada Por DSTV Angola Simbo E.E. Já estamos de volta O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência Parte final do nosso programa Porta Voz de Angola Numa aventura em que há zonas de Luanda Que chove torrencialmente Chove que chove Então Pavimento Escorregadeio O que se aconselha é uma condução cuidada Já sabe que você pode continuar a mandar mensagens e sugestões No nosso Facebook Informação TV Simbo E no número do telemóvel 928 55 16 41 Hoje É dia de aniversário do Sr. Amaral Aí no Dondo Na comissão da Satec O pai da Irandina Que está a dizer aniversário hoje Um abraço grande também Quem está de aniversário hoje também é Emmanuel Paulino Dalton Aí do nosso campismo O homem do Cudilonga Mandar um forte abraço também A dona Domingas Sebastião dos Santos E a Sandra Sebastião dos Santos Que não perdem uma edição sequer do nosso programa E finalmente Para a Luzineira dos Santos Um beijo grande para você também Luzineira Olha Quero também aproveitar para desejar rápidas melhoras A Isabel de Freitas Bernabéu Uma tiktoker de mão cheia A Bade Isabel Bade Isabel Um abraço grande para si também A todos os angolanos de Cabinda Alcunene De Benguela Alual No Tomás Sala Ou seja Fiquem bem A polícia aqui tem uma trevo agora 2, 5 horas A polícia aqui está na trevo a cor